Não podia faltar uma coisa assim no pelo, né? Guilherminho, você canta essa pra Capogran? Simbora! Aliás, eu vou. Começa primeiro você. Eu vou, depois eu vou. Tudo bem, isso é que manda. Então vai! Todo dia a mesma coisa E eu já não sei o que fazer Faço a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho? Seu amor não é como antes Não vamos ficar Parados eu e você E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Não vivo sem você Olha, a gente tem que conversar Olha, a gente tem que conversar Ah, você tem Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção Puta merda Puta merda Gosta de me provocar Gosta de me provocar Mas tira o corpo fora E me deixa da saudade Sem você Não sei o que fazer E bota mel na minha boca E me diz que não E gosta de atiçar O fogo do meu coração E fica só jogando charme Mas na hora H Sempre arranja uma desculpa E fala que não dá Vocês vai Não dá Sempre arranja uma desculpa E fala que não dá Não dá Não dá Sempre arranja uma desculpa E fala que não dá Você, meu irmão No fim da noite Que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar Meu coração tá em três pedaços Vem, vem! No fim da noite eu queria te ver E nos seus braços dormir E sonhar, e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite No fim da noite eu queria te ver No fim da noite eu queria te ver E nos seus braços dormir E sonhar, e sonhar Meu pensamento Buscando você Tudo pra me arrepender De te deixar De te deixar Só queria falar que eu te amo demais, meu irmão Obrigado, Campo Grande! De te deixar Obrigado.